Aquiles, what are you doing? What are you doing, Aquiles? Você tá se lambendo? O que que é isso? Se lambendo? Para de se lamber, que coisa feia! Você tá bem, cara? Qual é que é? Você tá bem louco? Tá bem louco, Aquiles? Pare, você é doido, mano. Pode ser louco, pode ser louco, pode ser louco, pode ser louco. Lá vem ele. Tchau, gente, fui! Fui! Fala tchau, gente linda, fui! Oi, gente linda, tudo bem? Essa é a parte 3, a continuação da parte 1 e a parte 2 do vlog da série Brasil, de quando nós fomos pro Brasil, né? E a gente voltou esse mês, em dezembro. O link do primeiro vlog tá aqui em cima e eu também vou colocar o link da parte 2. Nesse vídeo vocês vão conhecer um pouco, né, do lugar onde eu cresci, o condomínio onde eu cresci, da minha família. E eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? Um vídeo bem legal, tá? Bem dinâmico. Tô aqui na minha casa, na casa do meu irmão. E tá tendo um churrasco aqui com toda a minha família. Eu vou filmar um pouco pra vocês. Bem pouquinho, gente, porque eu tô aproveitando pra curtir eles, porque faz nove anos e meio que eu não vejo todo mundo. Aqui, essa casa é onde eu cresci, gente. Esse lado é a casa da minha mãe, ó. É muito igual, amor. É muito, é muito, é muito, é muito, é próprio. É mini inglês. Oi, me ajuda! Meu irmão é nóis! Tô. Ô, cadê? Põe pra roupa na porta! Põe pra roupa na porta! Põe pra roupa na porta! ComMAN overheiesta! Opa! Ó, sete mesmo, sete again! Eu sou shirtless, eu sou shirtless. Aí, se achou, foi insgesamt tenho também? Não, ó. Ela近izada a chupete! É. Vamos encerrar a chupete, né? Vamos encerrar, né? É a sua, você achou a sua. Guarda, Kekê, não precisa. Ninguém empina a pipa como nós brasileiros. A Kennedy nunca viu a pipa, mãe. Aí eu mostrei pra ela, filha, olha a pipa, é uma pipa. Ela gostou. Olha aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá, o vovô vai foar. Não desbica, senão o papel cai. Olha lá, o papel. Desbica, faz tempo que eu não ouço, se abalar, vai desbica. Desbica. Olha lá, olha lá. Desbica, mano. Agora? Olha lá, filho, o papel. Olha lá, o papel. Olha. Olha lá, filho, olha lá. Olha lá, olha lá. O que eu quero fazer, eu quero fazer Vou fazer um carinho, Reitor, ó Reitor Tá empinando pipa também? Deixa eu ver Nossa, tá lá, não dá nem pra ver Despeca, despeca, despeca Despeca, despeca Despeca, despeca Tá despecando Eu já volto, tá? E aí, cadê o pipa? Infelizmente, tivemos um problema técnico no céu e... Saborolinha Gente, eu sempre quis fazer luzes platinadas aqui nos Estados Unidos, né? Então eu levava fotos pros cabeleireiros e tal E todos falavam que não dava pra fazer numa sessão só, né? Demoraria alguns meses E no Brasil eu sei que o pessoal faz Então, minha cunhada recomendou uma cabeleireira E eu decidi fazer lá no Brasil Eu sei que no Brasil tem jeitinho pra tudo Então eu fiquei lá, sete horas no cabeleireiro Amei, cara Gente, tô loira de novo Platinei o cabelo E eu vou filmar a reação da Kennedy Vou filmar a cara dela De me ver assim Vamos lá Gostei Tô com a franja branca, sorry Kennedy Olha pra mamãe Olha Que lindo Gui Kennedy, olha pra mamãe Olha o cabelo da mamãe O que aconteceu com a mamãe? O que aconteceu com a mamãe? Olha o cabelo da mamãe Nossa, ficou bem diferente Nossa, ficou bem diferente Nossa, ficou bem diferente E agora, Kennedy? Próxima vida Azeite 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 Falou pra minha mamãe perpentear o cabelo Na hora que eu cheguei Nossa, mudou o cabelo Gostou o que, Kennedy? Muito, 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 muito Eu fiquei no caso da minha mãe Torcendo pro meu cabelo Não ficar igual o cabelo de boneca velha daqui a pouco, né? Porque eu não cuido do cabelo, né? Tem muita coisa pra cuidar em casa Mas eu tô muito feliz, gente Ai, gostoso, ontem fui no cabeleireiro Uma menina muito legal Vou colocar o contato dela aqui embaixo Na descrição do vídeo Ela atende aqui em São Paulo Ai, adorei o trabalho pra fazer meu cabelo, gente E trampo aqui, assim, super top E eu quis fazer esse platinado assim, né? Que dá o trabalho desgraçado Mas vamos ver o que que eu consigo fazer Kennedy tá dormindo O coach tá queimado Na cadeira, eu vou mostrar pra vocês, ó Eu comprei esse suporte de cadeira Aí ele serve em qualquer cadeira Porque aí eu alimento ele assim Aí eu coloquei uma toalha pra não manchar a cadeira da minha mãe E eu dou comida pra ele assim E a Kennedy, gente, tá dormindo no escritório do meu irmão Que eu montei um quarto pra ela no escritório dele E hoje eu vou montar um quarto pro coach Na lavanderia do meu irmão Porque não tá terminada A lavanderia dele é super limpinha, né? Não tem nada Nem pia, nem tanque, nada Então eu vou limpar E vou colocar um colchão pro coach lá, né? E os brinquedos dele E acho que vai facilitar, gente Porque a casa não tem estrutura pra criança Então uma pessoa pra cuidar dos dois não dá Porque não tem um lugar pra colocar criança Não tem, sabe? Lugar fechado Lá em casa eu acho que eu dou conta, gente Porque existe um sistema dentro da minha casa Não é aqui não A Kennedy ainda está dormindo Eu vou fazer isso hoje Vou mostrar pra vocês como ficou E um monte de Kennedy está dormindo O meu tio, ele faz chocolates E ele fez pra gente chocolates A Kennedy está segurando na mesa que ela está com medo de cair Tá com medo de cair? Não Você está com medo? Não Não vou cair, fala É chocolate Ai, que bonito Fala só Isso aí é do que, Kennedy? Da Kennedy Fala assim É da Kennedy Esse aqui é do que? Esse aqui é da Kennedy Meio amargo Trufas Que ele fez Trufas Olha Olha Esse aqui é ao leite Ao leite Você gostou das embalagens, Kennedy? Qual que você quer primeiro? Escolhe um Você quer ao leite? Você quer meio amargo? Ou você quer de paçoca? Ou você quer as trufas? Trufas? Vamos comer uma trufa Depois a gente come esse Mamãe abre Posso abrir pra você? Vou abrir só Bonita Vamos mostrar a trufa Calminha Ai, que trufa bonita Vamos comer A mamãe vai morder um pedacinho Calma E ai você come outro Porque a mamãe precisa ser bom Tá bom? É bom Nossa, Kennedy É muito gostoso Perdoem as minhas unhas sem fazer Eu comei outra Morde Crocante a rasquinha É por dentro cremoso, né? Você gostou? Bem, vocês sabem o barulhinho Que aquele de paço lá come Então eu acho Você quer o que? Mais Olha, tem uns pedacinhos de crocantes no meio do creme Quer comer? A mamãe vai comer um pedaço porque você não pode comer muito doce, ok? Ok Não Eu quero comer Agora esse vamos deixar aqui pra alguém Vamos comer um de paçoca? Vamos comer um de paçoca? Olha, não tem como esmagar, vê nessa caixinha aqui bonitinha Hum 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 Esse é de paçoca Aqui, olha o Instagram dele, gente É só Vê lá, fazer o pedido É muito gostoso Você gostou de paçoca? Hum Quênis tá comendo todos quênis Olha aí Please Dá uma maldidinha É o que? Esse é ruim Esse é ruim? E por que que você tá comendo se é ruim? Por que que você tá comendo? Por que que você tá comendo? Você vai lamber Você só vai lamber? Porque é ruim? E você não quer me dar um pedaço? Não dá um pedaço Quem vai comer esse? A Kennedy Mas é ruim, você falou Eu tô comendo tudo, mamãe Você quer comer tudinho? Não quer dar pra mamãe? Não quer dar pra mamãe Por que? Tadinha da mamãe Quer um pedacinho? Thank you Kennedy, viu? Não é ruim Thank you Ó Thank you Kennedy Não é ruim Por que você falou que é ruim? Pra mamãe não comer, né? Meu, gente, a Kennedy adorava brincar com meu tio Geraldo E o filho do meu primo, o Heitor Ela ficava o dia inteiro brincando com eles Assim, sempre que ela podia O que? Essa Peixe 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 Pequeno Ah, baby Meu filhotinho Baby Esse é o nenê? É o baby? Aqui é o baby Você vai levar pra onde? Pra onde eu faço Então, antes de descer pra praia Eu vou mostrar pra vocês Como que está o bairro onde eu morava Gente, essa aqui é a rua que eu estudava E aquele ali é o meu colégio Vou passar em frente pra vocês verem Comecei a estudar aqui Acho que da sétima série até o terceiro colégio Ó Nesse prédio Era aqui Onde eu fiz as minhas amigas até hoje Que saudade Não, mentira, gente Não gosto da escola Assim, gente Eu não saia pra rua Eu não conhecia os vizinhos Raramente a gente ia pra fora assim Do condomínio, né A gente morava num condomínio familiar Então tinha tudo que a gente precisava lá dentro Meu pai tinha empresa lá Então eu trabalhava Uma época Eu trabalhei com meu pai Então tudo a gente fazia ali dentro do condomínio É tudo bem diferente E está bem diferente, né? Desde a última vez que eu estava no Brasil Há nove anos e meio atrás Senti que tem muito mais coisas Muito mais pessoas Muitos prédios, gente Muitos prédios Né? Isso eu percebi bastante Muito mais comércio Ó Nem descemos a serra aqui Já estamos brigando Pausa o vídeo Vou fazer vlog Ai, não estou ouvindo Gente, ó Eu saí de casa Era dez horas da noite Nossa Eu precisava comer um chiclete mesmo Meu ouvido tapou Já é escuro aqui Desculpa Mas gente, saí de São Paulo Estamos... Estamos descendo Meu irmão ligou Eu sei maquiagem Gente linda Estamos descendo a serra Porque vamos pra praia Eu vou passar quatro dias Né? Na praia Num lugar que eu... Gente, eu passei muitas férias Desde criança lá, né? Nossos pais tem a casa lá Já faz mais de vinte e cinco anos Então tem muitas memórias lá É um lugar que eu criei muito Eu, meu irmão A Fran Namorada do meu irmão A Fran dá pra ver Que é escurinha E o meu pai E uns amigos dele também Tem que atravessar a balsa Pra chegar lá A gente começou o primeiro Highlight do vídeo Quando eu tava gravando A primeira parte do vídeo Era aniversário do meu irmão E eu esqueci E ele lembrou Eu, a gente Ele acabou de lembrar A namorada dele E eu Porque ele já passou Vinte minutos do aniversário dele Não Ela foi a primeira a falar Não Vamos dar parabéns pro Bitoko Quando der meia-noite Onze e cinquenta e oito Onze e cinquenta e oito Onze e cinquenta e nove Pera aí que eu vou fazer um vídeo Aí deu meia-noite e vinte Eu tô aqui esperando Parabéns Parabéns Bitoko Parabéns Bitoko Uhuuu Valeu gente Valeu Desculpa aí que a gente esqueceu mano Há vinte minutos só vai Espera aí que foi Vinte minutos É Faz dito Vitória Vídeo Vinte minutos Cadê as pessoas? Cadê as pessoas, Fran? Ali, ó. Ali as pessoas, chegamos, ali estão as pessoas nos esperando, gente linda. É! É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! A, A, B, I, O Guilherme, Guilherme! Agora pode dar parabéns Gente, o último vídeo vocês vão ver semana que vem Vai ser o restante da minha viagem da praia Eu vou mostrar pra vocês como que é dentro da fábrica Do meu pai e dos meus tios Que é dentro do condomínio onde nós morávamos Estamos em Minnesota agora E vai nevar o dia inteiro Hoje estou em casa porque as crianças têm ortopedista Sim, vou explicar pra vocês Porque eles estão no ortopedista Os dois ainda É porque eles estão andando com o pé pra dentro Os dois E não é novidade pra mim e pro Caio Porque eu e ele usamos bota ortopédica Quando a gente era criança Então assim, eu acho que a gente vai ter que cuidar dos pés das crianças Aí cancelei a creche hoje Falei pra mulher que a gente não vá Porque a gente vai no ortopedista E é isso gente, a gente se vê no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado desse Um beijo e até mais Tchau 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 Tchau